Eu queria que você falasse um pouquinho de João de Deus também. João de Deus, que eu entrevistei até neste programa, porque achava que ele realmente fazia o bem das pessoas. Você tem uma opinião formada sobre os desvios de João de Deus também, naquelas proporções? A vulgaridade e os crimes que este homem praticou, eu confesso que fiquei aterrado. Porque não é possível, do ponto de vista normal, a pessoa ter uma dupla face. Em determinados momentos, era o anjo bom. Ele realmente era médium. Ele conseguiu realizar fenômenos maravilhosos. Realmente ele era médium, na sua opinião? Era. Durante um tempo em que ele pôde manter o equilíbrio moral, ele se tornou médium dos bons espíritos. Mas diante das suas falhas pessoais, dos seus distúrbios sexuais, ele desviou a mente e passou a ser médium de espíritos vulgares, espíritos maus, perdeu o controle. E naturalmente perde também a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que você tem, que eu tenho, que outros temos. Umas pessoas com um campo maior, outras com menos possibilidades, como a inteligência, a memória. Então, o médium tem que encarar essa faculdade como alguém que é dotado de uma boa voz, de qualquer um atributo que merece respeito. Não viver da mediunidade é algo que Deus nos dá de graça, e que nós damos de graça. Por trazer, porque preenche. E o nosso amigo se esqueceu. Quando chegou ao triunfo, e achou que era fácil seduzir as almas menos vigilantes, foi escorregando até um abismo que ele próprio não se dava conta. Eu tenho orado por ele e por mim, porque tudo pode acontecer a qualquer um de nós, nunca sabemos. Um dia o Espírito Emmanuel disse ao Chico Xavier, se você tem uma viagem de mil quilômetros, você só pode dizer, graças a Deus, depois de atravessar o quilômetro milésimo. Porque pode ser que a dez metros do ponto final, tenha um abismo e não tem ponte. Então, não venceu. E aí